Olá amigos do canal Ações e Moedas, estamos fortemente colhendo informações para vocês aqui sobre a nossa Dogezilla, então nos deparamos ontem com uma notícia que nos fez pensar e queremos estar dividindo com vocês, mas acreditamos que hoje temos notícias ainda na parte da tarde melhores ainda lembramos que não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro como ações, criptomoedas e sim abordamos a educação financeira e se você ainda não é inscrito em nosso canal e busca por informação para ajudar em seus estudos e também uma melhor tomada de sua decisão, inscreva-se já em nosso canal não deixe para depois e compartilhe o nosso canal com um amigo que está aí também na saga das queimas dos zeros aqui da nossa, da sua, Dogezilla então direto aqui para o Coimark Cape, já temos a sua ranqueamento na casa de 3268, mantendo ainda uma estabilidade, perdeu aí 5 casas perdeu de zeros, 0.1272, são 14 zeros amigos vamos acompanhar essa queima agora em 2022, faça parte, já se inscreva em nosso canal perdendo então aqui menos 9,11% neste dia aqui junto a parte gráfica, no diário observamos aqui esse pico as 8h16 da manhã e logo mais aí uma correção, acreditamos aí saudável também abrangendo a parte das corretoras, estabilidade, pancake aqui dominando a movimentação da nossa Dogezilla e o interessante é há 16 horas atrás entramos junto ao twitter e observamos Dogezilla plantará seu próprio dia e nos fez pensar e observando hoje na parte da manhã aqui outra menção Zilex o que seria esse Zilex observando também em outra plataforma que esses Zilex será noticiado logo mais na parte da tarde aqui estamos aí 13, 14 horas então fica uma dúvida pairando no ar o que seria esses Zilex será aí uma parceria com o Elon Musk alguma coisa voltada a parte do espaço aqui temos um login também do satélite então fique atento que estamos aqui de plantão para passar para você o mais rápido essas informações e também se serão aí plausíveis para que no final do ano alguns zeros já sejam queimados correto? então compartilhe esse vídeo com um amigo que gosta da Zila para que participe também da nossa saga das queimas dos zeros obrigado a todos até o próximo vídeo tchau 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 tchau